É possível a gente combinar mais de um modal de transporte em um mesmo serviço de transporte? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é apaixonado por logística. Se você quer ver mais vídeos sobre logística no YouTube, convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante para você e vai te apresentar outros vídeos, não só do meu canal, mas também de outros canais que estão disponíveis na plataforma. Uma dúvida que é muito comum é a seguinte, eu posso usar mais de um modal de transporte no serviço de transporte? A primeira coisa que eu falo é a seguinte, você sabe o que é modal de transporte? Se você não sabe, eu publiquei um vídeo aqui, vou colocar no card, recentemente, falando sobre quais são as diferenças, todos os modais de transporte e como fazer para decidir entre eles. Se você já acompanha o nosso canal, eu tenho certeza que você já viu, então vou continuar. Se você não acompanha, pausa esse vídeo, assiste o outro, depois volta aqui para a gente continuar essa explicação. Sabendo já o que são modais de transporte, a gente vai falar agora sobre a junção ou a utilização de mais de um modal. O conceito, ele diz que a gente pode ter tipos de transporte unimodal, intermodal, multimodal ou sincromodal. O unimodal é aquele que envolve apenas uma modalidade, então o produto foi coletado de caminhão, foi entregue de caminhão, usou apenas o modal rodoviário. Pode acontecer apenas um modal? Pode, de vários tipos de modais diferentes. É muito comum de acontecer, principalmente no rodoviário. Já o intermodal é aquele que já envolve mais de uma modalidade. E aí ele pode, por exemplo, o produto ser coletado de caminhão, transportado de ferrovia e entregue de novo de caminhão. E aí para cada trecho desse, para cada perna, tem um documento de transporte envolvido, são empresas diferentes que são contratadas para fazer esse serviço, cada um emite sua própria documentação. O transporte multimodal, da mesma forma que o intermodal, ele trabalha com diferentes modalidades. E aí pode acontecer, por exemplo, do produto ser coletado por um caminhão, ser transportado de um lugar para o outro de avião, e ser entregue de novo por um caminhão no destino final. Mas a empresa contrata para esse transporte apenas um operador, que é chamado de OTM, ou operador de transporte multimodal. Essa empresa vai emitir um conhecimento de transporte, um conhecimento de transporte multimodal, que vai englobar todas essas atividades. Pode até ser contratadas outras empresas para fazer, não precisa ser necessariamente essa empresa que faz, mas essa empresa, para o contratante do frete, ele vai contratar uma empresa só. E aí essa empresa pode subcontratar as outras atividades, as outras pernas do transporte. O importante é, mesmo que tenha mais de um modal envolvido, ele tem apenas uma documentação referente a todo o processo completo. A sincromodalidade é uma forma nova de transportar mercadorias. Como seria? Ela deixa a tomada de decisão de qual modal de transporte utilizar, de acordo com a necessidade da empresa para aquele momento. Então, se chegou em determinado ponto, precisa de ser mais ágil, vai contratar um modal rodoviário, vai contratar um caminhão para fazer o transporte. Já se não tiver tanta necessidade de entregar mais rápido, porque a primeira perna adiantou o processo, então aquela parte pode seguir de trem, pode seguir de navio. A decisão, ela é postergada, ela não é tomada logo de início. Ela vai ser, tem a possibilidade, a cadeia de suprimentos, a cadeia de transporte da empresa, ela já está com seus fornecedores negociados e com sua estrutura montada para ser responsiva de acordo com a necessidade. Pode chegar num determinado ponto que a necessidade é agilidade, pode ser, em outro dia, esse mesmo transporte pode ter a necessidade de ser um custo mais baixo, então vai ser usado o barco ao invés de ser usado um caminhão. Então, é flexível e demanda uma infraestrutura de TI, uma flexibilidade da negociação com parceiros e uma troca de informações entre os parceiros disponíveis, porque pode chegar, por exemplo, a normalmente é feito de trem, mas quando o produto chega no porto, por exemplo, o trem só vai estar disponível amanhã de tarde, então eu posso contratar um caminhão e já fazer esse transporte, ou então posso ter uma barcaça saindo no mesmo dia, eu posso fazer, ao invés de fazer de trem, eu vou usar um caminhão ou um barco. É essa que é a dificuldade, mas ao mesmo tempo a beleza da sincromodalidade. Algumas empresas já vêm utilizando isso na Europa e é um conceito que deve demorar um pouco para chegar no Brasil, principalmente por causa das nossas deficiências de estrutura. Esse modal tem sido muito utilizado na Europa porque uma das variáveis que pode ser levada em consideração na hora de decidir qual modal utilizar é sustentabilidade. Dependendo de como cada elo da cadeia foi passando, pode-se escolher um modal mais sustentável. Às vezes você acelera um pouco numa parte, acelera um pouco menos na outra, e assim você vai tomando decisões ao longo de toda a jornada do produto, da fábrica até o destino final, por exemplo. Então, você já conhecia essas formas de transporte? Diz aí para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Já tinha ouvido falar de sincromodalidade? Essa eu acredito que seja nova, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho